Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo também. E hoje eu vou falar sobre um chazinho muito bom. Você vai falar, poxa Neuza, você vai falar de chá? Vou falar sim, sabe por quê? É um chá que vai te ajudar a melhorar a imunidade do teu corpo, aonde você vai trabalhar toda a parte aérea, toda a parte pulmonar, a parte de respiração. Nesse tempo que nós estamos vivendo de covid, né, com toda essa quarentena, com toda essa pandemia, nós precisamos nos cuidar. E nada melhor do que melhorar a nossa imunidade. Então, pra você que tá começando agora a ver o vídeo, deixa aquela curtida, já se inscreve aí no canal. E se você ainda não me conhece, ou se você tá conhecendo agora e não tem o meu Instagram, pode entrar em Neuza Batista Oficial lá no Instagram e acompanhar também o meu trabalho lá. Eu já agradeço desde já, tá bom? Bom, vamos começar a falar sobre a importância do chá? Gente, não é qualquer chá. É um chá que muita gente, às vezes, não dá muita importância, mas que ele tem um efeito muito bom. Pra se fazer esse chá, é muito simples. Você vai precisar de uma colher de sopa bem cheia de alecrim, ó. Esse aqui é o alecrim, tá vendo? Olha. De alecrim. Então, você vai precisar de uma colher de sopa bem cheia de alecrim e 200ml de água fervendo. Você vai colocar a colher de sopa dentro da xícara, vai adicionar 200ml de água fervendo, vai tampar. Você vai aguardar 5 minutos. Passou 5 minutos, você coa o seu chá e você toma ele. Por quê, gente? O chá de alecrim, ele combate gripes, resfriados. Ele vai trabalhar toda a região, todas as vias aéreas do seu corpo. Com isso, você pode também tratar. Ele vai te dar um alívio pra dores de cabeça, ele vai combater aquele cansaço físico, né, que a gente, às vezes, tem quando está com gripe. Ele auxilia na digestão. Ele é excelente pra quem tem asma, por exemplo, pra quem tem bronquites. Muitas pessoas já sabem e utilizam, no caso de asma e bronquite, porque realmente ele ajuda muito. A gente, às vezes, fala chazinho e tal, porque é um fitoterápico. É sim o fitoterápico. É sim o medicamento. E ele faz, sim, muito efeito, né? Ele, lógico que ele tem a sua ação, todo medicamento tem a sua ação e tem a sua contraindicação também. Então, é importante você lembrar disso. A gente não pode dar importância, assim, falar assim, ah, é apenas um chá. Não, ele é um chá e ele vai ter ali o efeito, né, terapêutico no meu organismo. Por isso que ele é tão importante. E aí, ele ajuda a eliminar todas as toxinas do teu organismo. Ele diminui o inchaço, porque ele é diurético, né? Então, quando ele é diurético, acaba eliminando aquele excesso de água que a gente tem, que o nosso organismo causa aqueles edemas, né? E aí, você consegue ali eliminar por causa dessa parte diurética do chá. Ele tem ação antioxidante, que é super importante pro nosso organismo. Ele melhora a atividade cerebral. Ele diminui o estresse. Ele tem, se você tiver dores, contusões, dores reumáticas, você também, não só tomando chá, mas fazendo a infusão, colocando em cima daquele inchaço, daquele edema e colocando ali, fazendo uma, como se fosse um emplasto, coloca ali um plástico filme, faz aquela compressa, sabe? Isso, nossa, funciona super. Super legal isso, gente. Realmente tem efeito. Ele protege o fígado, que é super importante. A gente precisa cuidar do nosso fígado, porque o nosso fígado, ele é o maior órgão que nós temos ali. E ele tem uma função gigantesca no nosso organismo. Então, ele praticamente faz tudo e a gente precisa cuidar do nosso fígado. Ele contém compostos fenólicos, que é super importante também. Ele ajuda pra controlar a diabetes. Então, você toma um chá, se você tomar duas vezes ao dia, esse chá de alecrim, você já vai ter um benefício enorme. Enorme, gente. Vocês não têm ideia. Porque ele vai estar atuando ali nos controles da glicose do teu organismo. Ele vai causar ali um alívio por conta dessa... Vai fazer um controle, vai balancear, vamos dizer assim, né? Ele fortalece todo o sistema imunológico, que isso é bem legal, é bem importante. Então, você pode também procurar fazer um óleo com alecrim. O óleo de alecrim, ele já tem também, ele pronto. Ele também é muito rico e muito bom pra fazer massagem. Então, vamos supor que você vai fazer uma drenagem linfática e você queira usar o óleo de alecrim. Ele tem um efeito, assim, formidável. Vale a pena também você trabalhar com o óleo nas massagens, tá bom? Ele tem alta concentração de potássio e ajuda também toda a parte da circulação sanguínea e melhora a nossa saúde cardiovascular. Então, como ele ajuda na circulação sanguínea, automaticamente ele vai trabalhar e vai melhorar a nossa circulação ali do nosso coração, né? Olha que bacana, que interessante. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação aqui que eu deixei de falar. Eu acho que não. Ah, e sabe aquelas turbulências que a gente tem, às vezes, no nosso intestino que incomoda tanto? Então, ele ajuda nisso também. Olha que fantástico. Que bom, que coisa boa, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Faça a receitinha direitinho aí, ó. Uma colher de sopa bem cheia pra 200 ml. Lembrando que o alecrim, ele tem que ser sequinho assim, ó. Pra fazer essa infusão, tá? Pra fazer dessa forma que eu ensinei. Se você tiver ele in natura, tirado ali da arvorezinha, da plantinha mesmo, o alecrim, aí não é essa forma. Aí tem outra forma de preparo que não é essa, tá bom? Mas aqui, ó, é essa forminha aqui que a gente faz com ele sequinho, tá? Compra um alecrim aí de boa qualidade, né? Geralmente a gente acha em produtos, lojas de produtos naturais. Não esquece de deixar a curtida. Deixa aí o seu like, né? E compartilha com seus amigos, tá bom? Não esquece de compartilhar. Se você não é inscrito e gostou do vídeo, se inscreva no canal, tá? Não esqueça. Muito obrigada. Um beijo grande. Fica com Deus. Tchau, 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 tchau.